Você vai comer? Com licença, posso ajudar em alguma coisa? Ai, pode. O que vocês sugerem? Olha, o que você escolher, esse cardápio está excelente, pois nós temos a melhor comida caseira do mundo. Né? Que ótimo. Ah, eu vou querer esse aqui, ó. Bife com fritas. Bife com fritas? Isso. Vem com feijão, não vem? Sim, senhora. Ah, acho que a gente vai querer a mesma coisa. Bife com fritas? Dois bife com fritas? Isso. Com licença. Tudo. Nossa, que rápido, né? Pois é. Bom apetite. Peraí, 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 moço. O que é isso aqui? Ah, esse aqui é o feijão, esse aqui é o arroz e esse aqui é o bife. Esse é o bife, esse é o arroz e a batata está fritando. É brincadeira, né? Não. Peraí, moço. Vocês servem comida velha aqui? Não, comida velha não. Bate na mesa três vezes, porque o bife é de ontem, o feijão é do início da semana, mas estava congelado, então tá de boa. O arroz também é do início da semana, mas se eu jogar uma aguinha, botar pra esquentar que ele fica soltinho e... Fica uma delícia. E a batata sai na hora. A batata sai na hora, porque batata do dia anterior é uma... Desculpe o termo. Só pra eu entender aqui. Isso aqui é a melhor comida caseira da cidade. Não. Do mundo. É brincadeira, né? Nada mais caseiro do que isso, ó. Aqui a gente não faz propaganda enganosa. Até porque se fosse feito na hora, seria almoço de domingo. E todo mundo sabe que não sobra comida no almoço de domingo, né? Tá, tá bom, moço. Olha só. Vamos supor que a gente vai comer isso aqui. Aí a gente come aqui frio também? Não, você esquenta ali no micro-ondas. Bom apetite. Oh, oh, oh! Isso aqui é sorvete. Peraí, com licença. Ô, Marquinhos! Tá trocando o pote de feijão pelo pote da sobremesa! Aqui aí tu quebra com o meu jespo! Moço, oi, tudo bom? Tudo. É, eu queria uma empadinha. Uma empada? Isso. Tá, deixa o seu contra-cheque primeiro. Desculpa, não entendi. Deixa eu explicar aqui pra senhora. O que que acontece? O nosso produto é de acordo com o contra-cheque do cliente. Se o cliente ganha 10 mil reais por mês, mora na Zona Sul, é rico, a empada vai custar 100 reais pra ele. Mas caso assim ele for uma f***, tá ligado? Morar em Realengo, Bangu, Campo Grande, essas coisas, a empada é 2,50 e ainda leva um Guaraná Natural grátis. Não, mas isso não faz sentido nenhum. Quer dizer que quanto mais a pessoa ganha, mais ela paga? Quanto mais dinheiro você tem, mais disposto a pagar você está, sabe? Tá, então você está disposto a perder cliente também. Não, não estou disposto a perder cliente. Só deixa eu falar um negócio pra senhora. Opa! Tudo bem, querido? Ô, seu Alberto, tudo bem? Mãe, eu paro pra viagem, por favor. Mãe, eu paro contra-cheque. Ah, deixa eu esquecer. Aqui. Opa! 100 reais. O que é isso? Falei? Pô, viu? Baixou? Não, infelizmente o senhor ganhou menos esse mês, né? Ah, que isso. Não estava preparado pra isso não, cara. Mas tá. Obrigado, hein? Ah, tá ótimo. Vem deus. Entendeu? Agora, quando a pessoa tem muito dinheiro, ela gosta de mostrar pras pessoas que têm muito dinheiro. Ah, eu estou com dinheiro, olha, bastante dinheiro, entendeu? Porque aqui a gente não alimenta só o estômago. A gente também alimenta o ego da pessoa. Inclusive esse é o nosso merchan, gostou? Grande, Gabriel! Ô, Zezé, pô, tranquilo, irmão. Joga o macamarão pro papai aqui. Contra-cheque, Zezé. Já tá aqui. 15 reais. 15? 15 conto. Aí certinho, já. Cadê? Aí, ó. Eita, como é que ela vem? Friazinha, do jeito que o Zé gosta. Geladinha. É isso aí. O mendigo tem contra-cheque. Tem. Ele recebe mais que um salário mínimo. Recebe. Mas aí, vai mostrar seu contra-cheque ou não vai? É que eu não tenho contra-cheque. Eu sou estagiária. Estagiária? É. É de graça. Sério? Estagiária é f... Qual é, Sheila? Aí, acabei de chegar na educação física, fiz três gols. Me arrumou um salgado aí na moral, todo respeito. Qual que tu quer? Pô, pode ser esse aqui mais velhinho que ninguém vai querer, tá ligado? Tô cheio de fome. Porra, representou, Sheila. Na moral, tudo junto. 10 reais. Hum. O quê? Salgado. Teve reajuste a 10 reais. Hum, vou pagar nem f... Hum. Vocês estão na fila? Se quiser pode ir. Eu não tô, não. Bora, moleque. Paga logo 10 reais. Bom, Sheila, mas na moral mesmo. Tá carão, olha lá. Hum, todo maçudo, ó. Não, é que ele até amassa sempre que ele vem congelado, entendeu? Do exterior e tem que conservar o que tem dentro, é normal. Qual foi, Sheila? Na moral, se eu pudesse sair na hora do recreio, eu comprava dois salgados no mesmo preço. Um pra mim, um pra tu. Ih, caiu aqui, ó. Vem cá. Deixa eu te falar uma coisa, moleque. Esculpa, cala sua boca e paga esse salgado. Você não percebeu que você não pode sair da escola pra comprar outro, não? Não percebeu nada? Acho que o quê? A escola tá cheia de computador novo, mesinha de totó nova. Tudo pra manter vocês aqui dentro, entendeu? Não. Caralho, mas é porra mesmo. Tio Paulo. Tio Paulo bagou tudo isso pra manter vocês aqui dentro, sacou. Tio Paulo, tio Paulo, dono da cantina? Dono da porra, c******. Desde que ele entrou em guerra com as outras cantinas, meu bem. Ele pegou tudo, tomou tudo de assalto. É dono de todas as cantinas do Rio de Janeiro. Tio Paulo, tio Paulo, o que você tá falando? Como é que ninguém sabe disso, senhor? Porque ele é um cara bem relacionado. Eu tô ligado. Tô ligado. A gente chega na escola e toda população geral fala com ele. Que idiota. Tô falando que tem gente dele em todos os lugares. Ele tem gente filtrada na mídia, na polícia, na política. Em tudo quanto é canto, entendeu? Tem que fazer alguma coisa, Sheila. Falar com o diretor. Quem falar com o diretor? Quem tá maluco? Diretor é primo do tio Paulo. É, todo mundo maconado. Tá achando que esses caras lá atrás tão de bobeira, meu filho? Se eu sou você, eu pago logo esse salgado e arro. Dez reais, Sheila. É que tio Paulo tá precisando de capital. Ele tá com probleminha com a máfia chinesa. Tá tentando tomar as pastelarias, né? Porque as pastelarias são tudo japonesinhas. Ah, qual foi, Sheila? Não, na moral, tudo respeito. Não tem como não. Se esse cara é um monstro, tá ligado? Eu não vou ficar respeitando esse cara, não. Tem que enfrentar. Eu não vou pagar isso aqui, não. Porque, ó, tem nem molho. Vem nem com refresco, tá ligado? A parada é essa. Aceita. Qual foi, pessoal? Qual foi? Qual foi, irmão? O que tá acontecendo aqui, Sheila? Eu não. Não me deixa sozinho com o Eusébio, não. Tudo menos o Eusébio. Fez b****. Tá fazendo cagada aí o tempo todo, né? Pelo amor de Deus, seu Eusébio. Eu vou me comportar, eu juro. Tu tem uma carinha de f****. Eu vou fazer uma hora de ASMR em você! Não! 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 Ei, Ei! Tudo bem? Oi amor, tudo bem? Vai querer o que hoje? Quer o beboê? Tá saindo pra caramba. Todo mundo no recreio tá comprando. Pode ser, eu esqueci então. É o burgão, aí tem queijo, tem alface, tem tomate, mas é bem servido, é grandão, assim. Tá, mas esse hambúrguer, ele é de soja? Só se a vaca que mataram pra fazer o hambúrguer chama soja, mas acho que geralmente não é esse nome que dão, não. Dão mesmo, mimosas, essas coisas. Nossa, cruzes? Credo, credo. Então, não, sem a carne. Mas e o queijo? É branco? Mais amarelo do que camaro de novo rico. Sem queijinho, então. Vamos ficar sem queijo. E o pão? O pão tá bem. Não, tá, mas eu queria saber se ele é integral. Como é que é? Tipo, na embalagem tá escrito isso é feito com farinha branca. Meu amor, na embalagem tá escrito pão de hambúrguer, que é o que eu me atento a comprar um pão para hambúrguer. Justo, mas então é melhor nascar, né? Não, não, tá. E o tomatinho, tomatinho orgânico? Anjo, você sabe quanto custa um tomate? Não, é caro? Eu só vou conseguir comprar um tomate orgânico quando eu ganhar na Mega Cine. Ih, é estranho que eu só como tomate orgânico. Ah, vai ficar muito orgânico. Mas então, não tem nada nesse hambúrguer que não seja feito por produtores locais? Tipo, nada? Ih, desculpa, roca. Vem cá, rapidinho. Não fala pra ninguém, não. Mas o alface eu roubo lá na hortinha do pré. Então, se eu roubo na hortinha do pré aqui na escola, a produção é o local, né? A produção sou eu e não sou o local. Ah, então tá bom. É, então tá sucesso. Acho que vou querer esse então top super... Super burger. Super burger, só que sem tomate, nem carne, nem queijo e nem pão. Pode ser? 18,90. Ah, que gostoso. Solta o burger!